Quando eram os dois olhos meus e eram os dois olhos teus resolvem se encontrar Ai que conquista, meu Deus, que frio e que me tal encontro desse olhar Mas eram os dois olhos teus resistem aos olhos meus só pra me provocar Meu amor Hum, cheguei mais, tava batendo no quarto Franguinho, feijãozinho e peixinho, inclusive Assado Meio maquiada hoje? Se ajeitou, foi? O que foi? Se ajeitei, esqueci Gente, como que é festa, né, Cássia? Tá evoluindo Passado Oxe, botaram coisinhas Gente, eu noto tudo, viu? E que foi a ideia? Minha Oi? Oi, minha Mas trabalhei assim já Passado Cheguei um bom, viu? Ô meu Deus, pena que você não gosta de frango Olha como tá bonito Não, mas esse eu vou gostar Ah, graças a Deus Tá, esse tá com a cara boa É porque tem um que você tem uma cara de canja, né? Né? Esse tá bom Ai, gente, vocês realmente levam ao pé da letra, né? Pra pessoa dizer assim Ai, fica logo cedo Que é isso, gente? Oxe Tá voltando Tô meio bem estalhado esses dias Ai, senhor do céu Menino, ó o pessoal terminando ali, ó O negócio Diga Fazendo aqui igual isso aqui, ó Tá vendo? Ah, já tá dando outra vida Aqui também, ó Gente Passado Legal Menino ali Todo estrupiado Vai ficar ótimo Vai ter uns móveis ali Um móvel externo Tá ficando pronto o meu bazinho Aí do lado dali Eu vou fazer um salãozinho de beleza Pra mim fazer minha, né? Quando o Edson vem e corta meu cabelo Minhas coisas Não corta ali Acabou Casa ficou completa Aqui a academia O bazinho Outra área de socialização Verbal Sexual E é isso Vocês acreditam que os pinheiros não tá se dando aqui? Vou voltar pro bambu Não tá se dando aí os pinheiros aí Tá morrendo tudinho E tá aguando, viu? Meninos Como eles são rápidos Bonita essa vista daqui, né, gente? Diga Ó Casa linda Chuchuzinho Que fica bonito, fica Não fica? Eu combino, pô Fica bonito O negócio é só quando seca Quando seca, fica igual esse pinheiro aqui Tô precisando fazer sabe o que? Igual aquela vez que eu tava lá em Maceió Que eu fui pra aquele bazinho Que eu fiquei completamente bêbado Vomitando depois Um monte de estranhos ao redor Ai, foi um dos dias que eu fui mais feliz Tá bom pra me chorar no canto de agora Preciso Porque lá pelo menos eu ando solto Entendeu, gente? Lá eu ando mais solto Eu vou voltar antes agora Eu ia voltar pertinho do rancho Mas vou antes Vou andar de minha bicicleta Entendeu? Vou sim Vou pro bazinho Ficar empregado Pensando beber Porque esse mês foi complicadíssimo E mal Parecendo uma Uma pessoa que o marido deixou O que é isso? Não, não combina comigo não O papai já foi botar o catete dele Foi logo cedo, né? Foi com as enfermeiras O pessoal aqui Mamãe foi também Vamos tá chegando já Tchau 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 Tchau